Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosa Azul reflete sobre a experiência tola. O escritor Oscar Wilde disse, experiência é o nome que cada um dá aos seus erros. Na verdade, não é que a experiência nos proteja de cometer erros. Costuma-se dizer que se alguém se queima, não volta a colocar as mãos no fogo. Entretanto, isso não é uma verdade absoluta, pois a teimosia humana é grande. Mesmo que voltemos a repetir os erros, teremos mais cautela, mesmo sentindo culpa. Se na primeira vez que alguém caiu em pecado por inadvertência e ingenuidade, na segunda vez o fará com um toque de remorso e hesitação. Isso, porém, não nos impede de persistir por teimosia diabólica ou até autodestrutiva. É o mistério da nossa liberdade e da iniquidade. Podemos optar por escolhas grandiosas e generosas, mas também mergulhar na vergonha, na indignidade do erro. Como dizia o escritor belga Francis de Croce, A experiência não nos impede de fazer uma tolice, mas nos impede de fazê-la com alegria. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Frente a frente com a missão de comunicar. Tchau, tchau. 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 Tchau.